O Tribunal de Contas do Estado doa 50 milhões de reais para o Hospital de Emergência na capital. O recurso que seria para a construção do novo prédio do TCE, agora vai para as obras do Euro, que vai desafogar o João Paulo II. Eu acredito que a população é que mais tem a ganhar com a construção do novo hospital. Até mesmo um ânimo ao funcionário de ir trabalhar e prestar assistência de qualidade e humanizada aos pacientes.